Afinal, o que que é o 5G? O 5G é literalmente a próxima geração de conexão, uma evolução da conexão 4G atual e é uma realidade em vários países com números expressivos de consumidores, mas é algo que tá chegando agora no Brasil com uma perspectiva aí de estar presente nas nossas questões capitais até 2022. Então, por isso que a gente precisa falar sobre ele, porque vai estar super presente na nossa rotina nos próximos meses. Para a gente começar, é preciso entender o que que vai mudar, o que que de fato muda? O 4G trouxe o streaming, o 3G trouxe a internet, o que que o 5G traz? E uma característica muito relevante do 5G é a questão de velocidade. Hoje, a média de velocidade da conexão 4G entre as quatro principais operadoras do Brasil é de 17,1 megabytes por segundo, de acordo com uma pesquisa da consultoria OpenSignal de maio deste ano. E a gente sabe que isso pode variar de acordo com o horário que a pessoa acessa a rede ou da operadora, mas a gente também sabe que uma conexão 4G com uma boa velocidade, quando ela é ótima, atinge no máximo aí 100 megabytes por segundo. Só que o 5G, por sua vez, promete chegar a velocidades entre 1 e 10 gigabytes por segundo. Então, a gente está mudando de escala, a gente está falando de um aumento aí na velocidade em mais de 100 vezes, para alguns casos em relação ao 4G. Outra situação relevante é a latência. Quando a gente fala de latência, a gente fala daquele tempo de resposta da conexão entre os dispositivos e os servidores, né? Aquele delayzinho quando a gente está fazendo uma chamada de vídeo ou até quando a gente clica no link, e é algo que atinge muita gente, principalmente que joga. Então, é uma questão muito importante e que hoje na conexão 4G, quando a latência é muito boa, ela é de 50 a 70 milissegundos, que é algo que já passa quase que despercebido, né? Mas o 5G promete reduzir isso numa ordem 10 vezes e atingir latência entre 1 a 5 milissegundos. E esses fatores combinados vão, com certeza, mudar a perspectiva que a gente enxerga o tempo, porque isso tudo vai ser praticamente em tempo real. Então, eu acho que o tempo vai até passar mais rápido a partir de agora. Uma outra característica relevante e especial do 5G é que o 5G vai suportar um número muito maior de dispositivos conectados à rede ao mesmo tempo, por todos esses fatores, pela velocidade muito alta, pela latência baixa, mas principalmente porque ele é uma rede mais confiável e com maior capacidade de transmissão de dados. Então, o 5G traz a internet das coisas para um novo patamar. A gente vai poder, de fato, conectar casas, carros, escolas, indústrias e viver a internet das coisas como uma realidade, como já acontece em muitos países.